Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, muito bom dia, 6 horas e 30 minutos, terça-feira, 27 de junho de 2023, a edição do RCN Notícias desta terça-feira está no ar e você vai saber. Jovem de Três Lagoas irá representar o estado na Bocha Paralímpica. Patrulha Rural apreende 209 quilos de maconha que estava a caminho para Minas Gerais. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferece cursinhos pré-vestibular presencial e gratuito. Tempo seco e estável atinge Mato Grosso do Sul. Entrevista especial com a Procuradora-Geral do Estado, Ana Carolina Alli, que fala sobre a reforma tributária. E o passe escolar, cadastramento, será iniciado no dia 3 de julho. Agora vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem, começando sempre com ela, a Renata Pardo. Olá Israel, muito bom dia. A Secretaria Municipal de Saúde está com dificuldade em adquirir alguns medicamentos que são oferecidos à população. E para entender mais sobre esse assunto, eu conversei com a coordenadora da assistência farmacêutica e daqui a pouquinho vocês conferem. Muito bem, dona Renata Pardo, daqui a pouco você chega trazendo essa informação. Terça-feira, meu amigo, a mínima registrada nesta madrugada, seu Antônio Luiz, pelo menos no horário em que eu acordei às 4 da matina. Deixa eu até me ajeitar aqui, para você que está me acompanhando pela TVC. Sim, 4 da manhã também acordei 4 horas da manhã. Você que está me acompanhando pela TVC, HD Canal 13.1, ou me ouvindo pela Cultura FM e também pelas plataformas digitais, 14 graus. Isto, 14 graus, exatamente. E está 14 graus nesse momento também. Está 14 graus nesse momento. O termômetro aqui da rádio está marcando 20 graus. É, mas não é bom confiar nisso. Não, não. O nosso aqui está marcando 14. Inclusive, este aplicativo que esse sistema usa, o iOS, é dos mais conceituados centros de meteorologia do mundo. É, ele pega essas temperaturas e essas previsões do tempo de aeroportos, viu? Isso, aí a gente sabe que aeroportos, né, os aviões precisam de céu, de previsões boas, né, e precisas. E precisas, exatamente. Então, é isso que a gente tem aqui através. Então, 6 horas e 33 minutos, 14 graus neste momento em Três Lagoas. O inverno do Centro-Oeste, né, tempo seco, já estamos alguns dias sem chuva e com isso muita gente já reclamando das doenças respiratórias. O que você vê por aí, né, aqui nas ruas de Três Lagoas, são pessoas com roquidão, com nariz escorrendo. E sem voz também, viu? É, já pensou, já pensou, seu Antônio Luiz sem voz aí como... Não ia ser legal, a gente usa isso. É, é nossa ferramenta de trabalho. Não tem nosso ferramenta de trabalho. Pois é, vamos então a previsão do tempo, doutor? Tá no jeito aí? Previsão do tempo, tá aqui. Pra esta terça-feira. Vamos lá. Terça-feira é de clima ameno em Três Lagoas. A previsão é de sol e o céu com poucas nuvens durante o dia e não chove. As temperaturas sobem logo pela manhã. Entre as lagoas, temperatura mínima de 14 graus e a máxima poderá chegar a 30. Em Paranaíba, a mínima é de 14 graus e a máxima de 30 graus. Aparecida do tabuado, registra a temperatura mínima de 15 e a máxima deverá ser de 29 graus. Inocência tem mínima de 14 e máxima de 30 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima de 30. Só fazendo um complemento na previsão do tempo para esta terça-feira, 27 de junho, como a própria Renata já anunciou, é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Ou seja, alguns pontos, algumas regiões do estado, céu limpo e em outras algumas nuvens, mas não tem previsão de chuva. E com isso, a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 40%. Alerta, hein? Por isso é recomendável beber bastante líquido e evitar exposição ao sol, principalmente nos horários mais quentes do dia, das 10 até as 15 horas. Não é mesmo? É o horário que está aí, é o momento mais crítico do dia. A temperatura em Três Lagos tem a variação de 14 graus, a mínima registrada, como nós estamos neste momento, às 6 horas e 36 minutos, como também pode chegar aos 30 graus, como foi anunciado. E ontem, olha só, e ontem na segunda-feira, a umidade relativa do ar aqui em Três Lagos ficou em 25%, muito baixa mesmo. Então, alerta, principalmente com as crianças, os idosos, e você evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes. E se hidratar, né? Opa, e se hidratar. Água, suco. Isso. Nada daquela negócio que você gosta de tomar aquele líquido amarelinho aqui, é o contrário. Então, uma água, suco. E desidrata. É, claro, o outro não, o outro desidrata. 6 horas e 36 minutos, já estou vendo o Albert Silva por aí. Sim, já está aqui. Vamos com ele, então, Albert Silva, trazendo os destaques do setor policial. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia para toda a nossa audiência. Daqui a pouco nós vamos destacar aí as ocorrências das últimas 24 horas no setor policial aqui em Três Lagos. Mas antes, Israel, vamos mostrar para você como é que está a situação aqui na região central aqui em Três Lagos. Nós estamos aqui na Praça Ramstebit, né, aqui na Avenida Doutor Rosário Congro também. A gente já vê aqui uma movimentação de carros para o pessoal aí ir para o trabalho, algumas pessoas indo para a escola. A temperatura aqui na casa dos 15 graus. A gente já vê o sol também já dando as caras, dando o ar aí da alegria, porque muita gente não gosta de frio, né. Eu não vejo a hora de parar de usar essa jaqueta aqui que já está andando sozinha, Israel. Mas é o seguinte, ó, temperatura na casa dos 14, 15 graus aqui na região central aqui em Três Lagos. Esse aqui é o movimento nas primeiras horas da manhã aqui na nossa belíssima Três Lagos, Israel e Espíndola. Essa é o Albert Silva. Ó, a jaqueta aí você pode pegar o final de semana, na hora que você for lavar as fraldas da Liga Liga ali. É verdade. Você separa e lava ela, porque até meados do mês de agosto você ainda vai ter que usar bastante a jaqueta, viu. Pois é, Albert, então já falamos do clima, tempo seco, frio. Vamos agora aos destaques aí do setor policial. Aquele garoto que estava desaparecido ontem à tarde foi um alvoroço todo, porque ele foi encontrado. Foi isso mesmo? É verdade, Israel. Ontem eu conversei com o pai, né. O Fabrício, né, o menino foi encontrado, viu. O pai, através do WhatsApp, conversei com ele ontem através do WhatsApp, tentei contato com ele o dia inteiro para saber mais informações sobre o paradeiro aí do menino, né. Mas ontem, no comecinho da noite, aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, confirmou que o menino foi encontrado, confirmou o menino está com a avó. A avó que veio do Rio Grande do Sul está com o menino e o pai agora está mais aliviado, né. Está aliviado com a afirmação que esse menino de 13 anos que desapareceu na sexta-feira aqui em Traslagoas, né. Passou o final de semana aí com a família, com familiares aí, com pessoas que conhecem aí esse menino de 13 anos aí, que ficou muito assustado com o sumiço aí desse menino. Mas, graças a Deus, ontem o pai confirmou que o menino está com a avó. Eu conversei com ele e perguntei para ele se tinha acontecido alguma coisa, né, se tinha existido aí algum desentendimento, né. Ele não me confirmou, não quis falar, como eu perguntei na primeira vez aí, que eu perguntei para ele no domingo, mas ontem eu fiz essa pergunta de novo, o pai também foi categórico, não quis falar mais nada sobre o caso, né. O que motivou esse menino aí a ir para a casa da avó, né. O que se sabe é que o Pedro Henrique, o Pedro Guedes de Lima Alves, né, que é filho aí do Fabrício Lima Alves Pereira, graças a Deus, Israel, está bem. E ontem motivou aí muitos amigos aí da imprensa, parte aí da comunidade, compartilhou o desaparecimento do menino, mas que bom que teve aí um final feliz. Ontem o pai me confirmou mesmo, né, que o menino está com a avó, Israel. Tá certo, Albert Silva, é nesses momentos agora do pai e o filho, é um momento íntimo da família, né, e aí ele realmente vai querer aí preservar um pouco mais, já depois dessa exposição que esse jovem teve aí ao sumir. Agora é impressionante, né, essa juventude, né, sumiu, deixa todo mundo de cabelo em pé, desesperado, porque os adultos sabem quem é pai e quem é mãe, sabe as consequências aí de uma atitude desse jovem aí. É, é difícil até de falar, né, Totó? É difícil até de falar, é melhor nem comentar muito. Não dá para expor aí, né? Deixa o pai, deixa o Fabrício e o Pedro Henrique se entenderem. Se resolver. Eles se resolverem, eles são da família, enfim, deixa para lá. Ô, Albert Silva, vamos falar aí daquele jovem que foi baleado na cabeça após tentar aí separar uma briga lá no Novo Oeste, e adivinha, por conta de pipa. Olha só. Verdade, Israel. Por favor, Albert. É o Richard Veiga de Oliveira, né? Ontem a gente tentou entrar em contato com o Hospital Auxiliadora e conseguimos sim, viu? O Hospital Auxiliadora confirmou que ele continua hospitalizado, ele está internado na Unidade de Terapia Intensiva na UTI em estado gravíssimo. Inclusive, em uma rede social de familiares, o pessoal pede muita oração aí para o Richard Veiga de Oliveira, né, porque continua em estado gravíssimo. E o autor desse disparo, Israel, ele continua foragido, viu? Continua foragido, ele deve estar aí com a arma do crime. Tudo isso, a gente vai contar para você que está assistindo aqui o nosso RCN Notícias, foi por causa de uma pipa. Esse jovem de 19 anos, ele acabou sendo baleado na nuca, né, após uma discussão que evoluiu para uma briga banal. Isso aconteceu no final da tarde de domingo, no loteamento OT aqui em Traslagoas. Esse rapaz aí que teria agredido, né, queria agredir aí o irmão aí do Richard, o Richard foi lá tentar amenizar a situação e aí esse homem acabou chegando em companhia de um outro homem, acabou atirando aí na nuca do Richard e o Richard foi levado aí para o hospital aqui, que é auxiliadora em Traslagoas, né, através de familiares que chamaram aí o serviço de utilidade, o serviço, né, de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, mas rapidamente os familiares levaram ele no carro mesmo da família e ele continua internado em estado gravíssimo e a pessoa que atirou nele continua foragido ainda, tudo isso, né, por uma briga banal aí, por causa de pipa que aconteceu aqui em Traslagoas e esse jovem de 19 anos luta pela vida, Israel. É, meu amigo, é difícil, hein, tá difícil mesmo. É, eu costumo dizer, eu sou cristão e nas literaturas, nos finais dos tempos, né, diz que ele voltaria a nos salvar, eu já digo que já passou da hora, passou da hora, já pode vir. Depois de tanta barbaridade, que a gente, barbares, crueldade, o povo não tem mais paciência, não tem amor próprio, não respeita e por conta de uma pipa, por conta de uma pipa, de uma brincadeira, o outro vai lá e efetua disparo de arma de fogo, é, meu amigo, é o sinal do fim dos tempos. Verdade. Ó, Albertinho, daqui a pouco você volta aí, trazendo mais ocorrências policiais, trazendo aí a movimentação de Três Lagoas nessa manhã de terça-feira, dia 27 de junho, é o mês de junho, Totó, já, ó, levantando a mãozinha aí, ó, dando, tchau. É a última semana, filho. É, a última semana. E já fechamos a meiuca do ano já. Pois é. Daqui pra frente... Depois que engatou aí a quinta marcha, meu irmão, já era. Aí, já foi. Daqui a uns dias nós estamos aí recebendo o Bom Velhinho. E pra você que tá me acompanhando pelo Facebook do JP News, um bom dia especial pra Rosana Magalhães, o Francisco Bandeira. Bom dia, pessoal, tenha uma ótima terça-feira. A Lúcia Rosa, bom dia, graça e paz. A Noemi Medeiros, batendo ponto diariamente, Noemi, obrigado, viu? E o Joel Santos também está por aqui. E, claro, ela, a Simone Queiroz, também, fazendo presente pela rede social facebook.com.jpnewsms. E também tem o facebook.com.culturatvc. E, para participar, interagir aqui comigo e com o Totó, basta mandar a sua mensagem em nosso WhatsApp. Mudou? Isso. 3-5-0-9-7-5-0-0. Isso. E tem promoção por lá, hein? Daqui a pouco eu vou falar dessa promoção. Que tá um sucesso. Ontem tivemos mais um sorteio. Calma. Segura a emoção, Israel. 3-5-0-9-7-5-0-0. Gente, na manhã de segunda-feira, uma equipe da Patrulha Rural, aqui do CPA2, né? Da Polícia Militar, apreendeu uma grande quantia de maconha na BR-158. Ao todo, foram 209 quilos da droga, que iria para a cidade Uberaba, Minas Gerais. E eu conversei com o sargento Cláudio, da Polícia Militar, que fez essa apreensão. Confira. Em deslocamento para a cidade de Paranaíba, para desenvolver a continuidade do trabalho da Operação Campo Mais Seguro. E pela BR-158, próximo ao trevo de inocência, e o veículo Nissan Frontier à nossa frente, e estava em atitude suspeita. Nisso, a gente checou via sistema, o veículo não era do estado, onde a gente resolveu fazer a abordagem. Ligamos os sinais sonoros e luminosos, o motorista meio que tutibiou em parar, aí assim, parou, parou, não esboçou reação. Nisso, a gente perguntou para ele o que ele estava carregando, e de imediato ele falou que não carregava nada. Onde a nossa suspeição de que tivesse algo de ilícito foi comprovada, tendo em vista também que a carroceria estava com a capota marítima aberta, e verificamos os tabletes e as embalagens, sacos plásticos contendo a substância análoga, a maconha. Agora, sargento, ele comentou com vocês, ele confessou, depois que foi apreendida essa maconha, onde ele teria pego essa droga e para onde seria levado? Sim, sim, ele comentou com a gente, falou que pegou a droga em frente a um supermercado aqui da cidade, e lá estava o carro preparado com a chave em cima da carroceria, já tanqueado, e com destino a Uberaba, a Uberaba Minas Gerais. E tudo isso aí, ele ia receber mais informações via WhatsApp. Perguntamos também para ele, para quem ele ia entregar, ele falou que não conhece, para quem, e realmente era só pelo WhatsApp, o local da entrega, onde ia ser. Agora, sargento, a idade desse motorista aí, ele é daqui mesmo de Três Lagos? Sim, ele é de Três Lagos, é um rapaz, um jovem, tem 20 anos, informou que é a primeira vez que estava indo aí nessa empreitada, só que não deu certo, né? Dessa vez ele topou com a patrulha rural e vai ficar preso? Dessa vez topou com a patrulha rural e o projeto Campo Mais Seguro, estamos aí na área. 20 anos, eu estive lá, na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, conversei com o sargento Cláudio, parabéns aí, a patrulha rural, o próprio sargento, ele topou com a patrulha rural na estrada e foi preso. E como diria aí um repórter policial, hoje ele viu o sol amanhecer de uma outra perspectiva. Exato. Quadrado, quadrado. Agora, é impressionante o seguinte, o que chama atenção. Aquele veículo lá, essa caminhoneta aí, estava preparada, pronta, estacionada em frente a um supermercado na Filinto Miller. A chave já estava, inclusive, na carroceria. Tudo pronto. Ele só teve que chegar lá, pegar, embarcar e levar o carro para Uberaba. Olha só a ousadia desses criminosos, dessa quadrilha. Agora, você acha que só tinha esse carro preparado? Pode ser. A polícia já está investigando novas tentativas, né? São as verdadeiras mulas. Verdade. Verdadeiras mulas. Pega o carro e tenta. E aí, no caso, esse trombou aí, topou com a patrulha rural. Agora, é interessante o Israel, que estava indo para Minas Gerais e ontem, lá em Minas Gerais mesmo, aconteceu um caso também, uma tonelada de maconha. O pessoal estava em juiz de fora. O pessoal da PM estava fazendo uma abordagem ali. E um cara com um caminhão se assustou e acabou tombando o caminhão. E dá uma olhadinha. Era um caminhão carregado de grama. Só que embaixo da grama tinha uma tonelada de maconha. De certo, ele já falou, já vou despejar logo aqui. É, foi em frente à PM, lá em juiz de fora. Também em Minas Gerais. Impressionante, né? Pessoal da PM está recebendo bastante maconha lá, hein? Aqui estava sendo apreendido e estava indo para lá, né? Pois é. E essa aqui também aconteceu lá. Azar. É, azar. Uma tonelada de maconha na grama. Azar para os criminosos, sorte para... Que beleza, né? Que bom que a polícia está agindo. E os marginais estão perdendo a sua confiança. E amanhecendo, vendo o sol nascer de uma nova perspectiva. Quadrado. Quadrado, né? Quadrado. Pois é, esse jovem de 20 anos iria aqui de... Ele é de Três Lagoas. Ele confessou para os policiais lá, né? Dizendo que estava desempregado há 15 dias. Se desesperou. Nossa. E pelo serviço iria receber 5 mil reais. Aí eu te pergunto. Não recebeu 5 mil? Está preso? E agora... Nossa. A perspectiva de vida dele mudou completamente, né? De desempregado por 15 dias, agora preso por não sabe quanto tempo. Então você, meu amigo, que está desempregado, você que está aí pensando na vida e querendo, né? Não vá. Não vá. Não vá porque é um caminho sem volta. É melhor ter juízo e seguir uma outra linha de trabalho do que essa, porque realmente essa não compensa. Já dizia já, né? O crime não compensa. De jeito nenhum. Seis horas e cinquenta e um minutos, Totó. Recado especial para os nossos telespectadores, barro ouvintes, barra internautas. Isso. O recado agora é da cooperativa de crédito do Cicobi Metalcred, que é nossa parceira aqui no RCN Notícia. E tem a melhor opção financeira aí da região, com muitos motivos para você fazer parte. É a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. E consulte lá as regras e as menores taxas da região. O atendimento é diferenciado também e tem muito mais para você. Quer saber quais são esses benefícios? Faça aí uma visita na rua Dr. Munir Tomé, 764, sala 2, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, essa aqui, de Três Lagoas, meu amigo. Muito bem. Seis horas e cinquenta e dois minutos. Ainda interagindo com vocês pelo Facebook da Cultura TVC. A Lúcia Rodrigues está mandando aqui um bom dia especial. A Thelma Brun também. Muita paz no coração e com as melhores energias. Uma quarta feliz. Olha, a Thelma já está adiantada. Ainda é terça, viu, Thelma? Segura, pisa no freio. Um abraço, Israel, Totói e toda a equipe do RCN. Obrigado, viu? A Regina Ferreira, bom dia, Israel. E a vocês do RCN Notícias, a Thelma Carneiro, bom dia a todos nós. Deus nos abençoe em nossas vidas. O Jurandir dos Santos, bom dia, meu querido amigo Israel. Bom dia para o Totói, graça e paz a todos. Obrigado, viu, Jurandir. E também a Ricarda Maria, bom dia, meninos. Bom dia, menina. Muito bem. Seis horas e cinquenta e três minutos, a Subsecretaria de Assuntos Comunitários, a pasta vinculada aí à Secretaria de Estado, Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, vem até Três Lagoas nesta semana para fortalecer lideranças comunitárias e levar cidadania. De terça, de hoje até sábado, dia 1º, a programação inclui cursos de formação continuada de lideranças comunitárias para subsidiar movimentos sociais e a sociedade civil organizada a entender melhor o papel do líder social. As palestras vão trabalhar desde legislação até a forma de enxergar os problemas sociais de uma forma construtiva, buscando alternativas através do diálogo e respeito aos direitos humanos e da cidadania. Gente, a programação é extensa, hein? Começa hoje, às 19h, com a abertura, com a palestra, os novos desafios para os movimentos comunitários, lá na Câmara Municipal, aqui de Três Lagoas, na rua lá, nos bairros Santos Dumont. Rua Sunão, Miura, 71. Aí tem programação também na quarta-feira, às 18h30, às 20h também tem outra palestra, vai ser lá no Centro Cultural Irene Marques, na rua Alexandre Costa, no centro. Quinta-feira também, mais palestras, das 19h, 18h30, às 20h, lá também ainda no Centro Cultural, na sexta-feira, os mesmos horários, 18h, 19h15 e às 20h. E no sábado, lá na Feira Central. Então, você, meu amigo e minha amiga que trabalha em algum bairro e tem interesse na liderança comunitária, começa hoje, lá na Câmara Municipal e vai até sábado, dia 1º, aí, palestras, enfim, com vários temas muito bacanas para você poder participar. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, terça-feira, dia 27 de junho. É o mês de junho já levantando o braço e dizendo tchau para vocês, mas ainda dá tempo de participar de uma promoção que é um sucesso. Grupo RCN, paga o meu boleto. Já pensou, meu querido amigo? Você, no dia 27, ansioso pelo dia quinto, pelo quinto dia útil, contando, desesperado, ajoelhado lá na paróquia central, chega no quinto dia útil. Tá rindo, né, Totó? É, é desespero, é verdade. Porque hoje você está falando de fim do mês, é a última semana e a gente vê os boletos chegando. Olha o Totó desesperado também, mas você não pode participar, Totó. Pois é. Mas você aí do outro lado que também está nesse desespero danado e já contando terça, quarta, quinta, sexta. É só na outra semana e é quinto dia útil, esse que é o problema, né? Você quer ver, já que nós estamos falando do quinto dia útil, julho. Julho começa num sábado e o primeiro dia útil é o dia 3. É o dia 3? Segunda-feira, dia 3. Ah, é o primeiro dia útil. Primeiro dia útil. Quer dizer que a bufa cai só na sexta-feira. Olha lá, dia 7, hein? Ai, 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 viu? Como está longe esse dia 7, viu? Mas você aí de casa, você que está no carro, conduzindo, transitando, dirigindo, pode participar do grupo RCN Paga o meu boleto Sorteios Diários. Isso. Todo dia tem um sorteio. Para participar, basta anotar a senha. Cada programa do grupo RCN tem a sua senha. RCN Notícias, Boleto Elétrica 3. Isso. Boleto Elétrica 3, tá? Pronto. Não esqueça. Quer aumentar a chance? Manda aí, ó. Pro 3509-09. 3500. Isso. É o novo WhatsApp. Aquele lá, antigo lá que você mandava, não funciona mais. Não. Não adianta. O pessoal insiste, mas não adianta. 3509-7500. Manda lá, Boleto Elétrica 3. Pronto, já está concorrendo. Já está concorrendo. Quer aumentar a sua chance? Olha aí. Basta ficar sintonizado na programação da TVC, da Cultura e também da Band. Um abraço para os meus amigos da Band, os locutores. Isso. Também é locutor lá? Sim. Olha aí. Está explicado, então, essa dinheirama toda. Muito bem. Ai, ai, ai. Ficou sintonizado? Anotou a senha? Pode mandar. 3509-7500, que já está participando. Vamos dar uma outra chance. E das empresas, né? Não esqueça das empresas. Para dobrar ainda as chances. São prêmios de 100 até 500 reais e é em dinheiro, viu? Grana. Cai aí na conta. Bufunfa ali, ó. Não tem essa, não. É dinheiro vivo na palma da sua mão. Nós só vamos ver grana só na sexta-feira que vem. Dia 7. Então. Já você não. Você já pode já... Pode ser já. E essa semana? Prêmios de 100... Todo dia. Opa. Prêmios de 100, 200 até 500 reais, seu Totó. Não dá para perder, não. Então, no dia 27, meu amigo, Três Lagos ia ficar pequeno. Qual que é a senha mesmo? Boleto? Boleto elétrica 3. Isso. Boleto elétrica 3. 6 horas e 59 minutos. Pagamos o primeiro bloco do RCN Notícias. O Totó agora vai pagar aquele cafezinho quente para nós. Vamos lá. E volto já. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidrobox. Junca Rato 1040. Estoque. Materiais de construção. Capitão Olito Mancini 3.565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olito Mancini 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos. Para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias. De volta com RCN Notícias desta terça-feira, 27 de junho, 7 horas e 2 minutos. Eu já vou direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Albert Silva. Bom dia, Albert. Pois é, bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência. A gente curua com as ocorrências, né? As ocorrências das últimas 24 horas no plantão policial aqui em Três Lagoas. Agora vamos destacar aqui do trabalho da Polícia Federal, que cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra o crime de moeda falsa aqui em Três Lagoas. Isso aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. A investigação teve início quando uma pessoa, o Israel, adquiriu aí em um estabelecimento comercial aqui em Três Lagoas, sapatos com notas falsas. Desculpa, viu? Toda essa ação foi filmada, foi analisada, foi periciada e confirmou sim, de imediato, se tratar de moeda falsificada aqui em Três Lagoas. Durante a execução aí de um dos mandados de busca e apreensão, foi encontrada uma certa quantidade de entorpecente, realizada então a prisão em flagrante aí da pessoa, viu? As investigações ainda continuam, continuam em andamento a fim de identificar outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso aqui em Três Lagoas. Portanto, esse esquema, né? Essa apreensão contra o crime de moeda falsa que aconteceu aqui em Três Lagoas, Israel. Tá certo, Albert. Muito cuidado pra você comerciante aí, querer receber aí notas falsas. Rapaz, a Polícia Federal tem trabalhado diuturnamente pra combater esse tipo de fraude, né? E ainda acontece muita gente aí tentando passar nota falsa e pode conhecer vendo o sol em uma outra perspectiva, seu Totó. Exato. O cara não tem dinheiro, né? E acaba usando de um subterfúgio, ou seja, eu fabrico o próprio dinheiro. Mas não dá certo, né? Porque não tem o aval da casa da moeda. Pois é. E às vezes são notas tão semelhantes, tão semelhantes, que é difícil a sua percepção pra ser uma nota falsa, viu? Inclusive, a nota de R$100, eles estão passando uma cera, passa uma cera por cima da nota falsa, porque quando o nosso amigo comerciante vai passar aquela caneta, não fica escuro, você entendeu? Ah, tá. Sabe esse... Sim, sim, sim. Eles passam uma caneta pra... Porque se mancha, é falso. É falso, exato. Mas eles estão passando uma cera, que difícil a ação da caneta, então cuidado, hein? Fique aí atento, você comerciante, pras notas falsificadas que ainda estão aí sendo derramadas no mercado. É ter que tomar cuidado mesmo, né? Porque depois, se você pegar uma nota falsa, não tem pra onde, você tem que... É, meu amigo. A casa da moeda aí, o Banco do Brasil se devolve lá, eles vão dar fim nisso. E você fica no prejuízo. Nesse caso, ainda bem que a casa caiu pra esse cidadão aí, caiu a casa, a casa caiu pra eles tudo aí, certo? Certo. Sete horas e cinco minutos, o Albert Silva daqui a pouco ele volta, né, já com uma entrevista já com o João, que é o coordenador aí, civil, o coordenador municipal da Defesa Civil. Vamos falar com ele aí sobre a arrecadação dos produtos pro inverno, vamos falar dessa questão do alerta pra baixa umidade relativa do ar. Enfim, daqui a pouco o Albert volta. Sete e seis, gente, para os estudantes que desejam se preparar para o Enem e outros vestibulares, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas oferece um cursinho pré-vestibular de forma presencial e gratuito. As aulas são ministradas por universitários e os estudantes têm acesso aos principais conteúdos que caem no vestibular. E a nossa equipe de reportagem foi até a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul acompanhar uma dessas aulas. Se preparar para o Enem ou para o vestibular não é tarefa fácil. Exige concentração, foco, disciplina, força de vontade e, principalmente, muito estudo. A Emily Nascimento sabe bem como é essa realidade. Ela pretende cursar Medicina e está se preparando para as provas do final do ano por meio das aulas oferecidas pelo cursinho ADAPT, que é oferecido em Três Lagoas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. A estudante começou a frequentar as aulas no mês de março e conta que está sendo uma experiência divertida, mesmo com a rotina intensa de estudos. Para ela, é importante um cursinho preparatório mais acessível para vestibular. É importante para quem já quer fazer faculdade, universidade, que vai prestar o Enem que nem eu, porque eu quero fazer Medicina ano que vem. Então, eu estou bem nervosa para prestar o Enem. E aqui já está meio preparando a gente para isso, falando para a gente o que a gente tem que estudar para o Enem, e ver a gente tem que meio que adivinhar as matérias que vai cair, entendeu? Então, é importante ter isso acessível para que mais pessoas que queiram fazer Enem ou fazer a prova da UF mesmo, possam vir estudar e se preparar. O cursinho pré-vestibular é uma iniciativa que surgiu no curso de Medicina da UFMS em 2018, com o apoio da Diocese de Três Lagoas e do Salesiano Dom Bosco. É o único que se mantém na UFMS no campus do interior. Atualmente, 400 alunos estão matriculados e frequentam as aulas. O cursinho oferecido pela UFMS de Três Lagoas conta com 40 universitários voluntários que atuam como professores, corrigindo redações, dando aulas e também oferecendo suporte para os alunos tirarem dúvidas. A Ana Laura Alves é um exemplo de alunos da UFMS que dão aulas no cursinho. A universitária está no último ano do curso de Direito e dá aulas de Filosofia para os estudantes que estão se preparando para os vestibulares. Ela explica como o material didático é elaborado e como as aulas são aplicadas. O cursinho é assim, a gente tem os próprios alunos da UFMS, eles dão essas aulas, né? Então a gente prepara as aulas, prepara o material e a gente oferece isso para os alunos. Sejam para os alunos que estão concluindo o ensino médio ou que já concluíram, enfim, aqueles alunos que desejam ingressar numa universidade. Então essas aulas que são preparadas pelos próprios alunos da UFMS ajudam na preparação desses alunos que querem ingressar numa universidade. As aulas são realizadas às terças e quintas-feiras, das 5h30 da tarde às 9h10 da noite. E aos sábados, das 8h às 11h30 da manhã, no Campus 1, na Avenida Capitão Olinto Mancim. A cada duas semanas, um aulão é realizado e ocorre aos sábados, entre as 8h da manhã e 5h30 da tarde. Nesse caso, as aulas são aplicadas no Campus 2 da UFMS, na Avenida Ranulfo Marques Leal. Então, na verdade, ele é para todas as pessoas que desejam ingressar numa universidade. Então todas aquelas pessoas que vão prestar vestibular, elas têm acesso ao cursinho. A gente faz uma inscrição, tem uma taxa inicial que o aluno paga para começar a fazer o cursinho, mas depois disso ele não paga mais nada, mas aí ele comparece às aulas e ele tem acesso a tudo que é trabalhado aqui no cursinho. Os estudantes que desejam se preparar para o Enem ou vestibulares ainda em 2023 têm a chance de fazerem parte do cursinho ADAPT. As inscrições para o segundo semestre começam no dia 20 de julho e podem ser feitas pelo e-mail kl.virginia.ufms.br. O cursinho não tem mensalidade, mas é necessário pagar uma taxa única de inscrição no valor de R$ 120, até o dia 3 de setembro. As aulas começam no mês de agosto. E ainda falando sobre educação, mas o passe escolar. O cadastramento será iniciado no dia 3 de julho. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio do Núcleo de Transporte Escolar, abrirá a partir do dia 3 de julho de 2023 o processo de cadastramento para o uso do passe escolar. Os pais e responsáveis terão até o dia 14 de julho para efetuar o cadastro. Requisitos para a concessão do passe escolar. Comprovante de matrícula e frequência na rede municipal de ensino, atestado escolar. Comprovação da distância mínima de 2 mil metros entre a residência do aluno e a unidade escolar. Seguindo os traçados das vias públicas. A CEMEC ressalta que poderão ser utilizados como comprovante de residência, conta de água, luz, telefone, carnês de pagamento que contém o endereço e o nome do responsável, contrato de locação como dato, devendo ser exigida a documentação com data atualizada. Para obter mais detalhes e informações, basta manter o contato com o Núcleo de Transporte Escolar, que fica junto a CEMEC no endereço Alexandre Costa, número 130, Centro. Alexandre Costa, 130, no Centro. O telefone para contato é 673929-1484. Esclarecimentos também podem ser feitos via o e-mail transporte.cemec.ms.gov.br. Tá aí então, dia 13, então, inicia aí o cadastramento para o passe escolar. 7 horas e 12 minutos, o meu amigo Albert Silva já está se preparando ali. Já está pronto, já está pronto, já está para falar com o João, ele que é o coordenador municipal da Defesa Civil, para a gente falar de vários temas de arrecadação aí de donativos da campanha do inverno e também vamos falar daqui a pouco também sobre a questão do tempo. Albert Silva, é com você. Oi Israel, bom dia para toda a nossa audiência, pois é, nós estamos aqui na Defesa Civil aqui em Trasagos. Nunca tinha entrado, estava batendo um papo aqui com o meu amigo João, né João? E a gente conversando aqui de várias histórias aqui do trabalho aqui da Defesa Civil. O trabalho que a Defesa Civil vem fazendo aqui em Trasagos, são muitas histórias, né João? Bom dia. São, são muitas histórias. A gente tem tentado atender a população e também fazer o monitoramento aqui das áreas de risco aqui em nossa cidade. É muito serviço. Agora vamos falar aqui da campanha, né, a campanha do Agasalho, porque é uma campanha muito interessante. A gente está se vivendo aí uma época de temperaturas bem baixas, né? E a preocupação com pessoas que precisam desses agasalhos, né João? Isso. A previsão do clima para o inverno, nós vamos ter esse ano um super lerninho. Os principais órgãos de estudo dessa área já previram isso. Nós vamos ter um inverno com temperaturas moderadas, mas nós corremos o risco de ter grandes frentes frias, com temperaturas muito baixas, né? Então nós estamos aí investindo nessa campanha do Agasalho para tentar atender as comunidades carentes do nosso município. Legal. Vou pedir agora aqui para o nosso repórter cinematográfico, o Max, né? Filmar aqui, né? Trazer para a gente as imagens aqui, né? Desses agasalhos que foram arrecadados aqui. E a gente precisa, viu? Você que nesse momento aí está acompanhando aqui o nosso telejornal, quer ajudar, né? É só o pessoal entrar em contato aqui com a Defesa Civil, né João? Porque o pessoal pode trazer aqui esses agasalhos, né? Pode, pode trazer aqui. Se for grandes quantidades, a gente pode estar indo buscar também. É só ligar para a gente que a gente está fazendo esse serviço. Lembrando que roupa íntima não pode trazer. Só se for nova, comprar, olha lá, roupa íntima a gente não recebe. Tá ok? E também não trazer material que esteja estragado, tá? E aí nós vamos ter que descartar. Mas nós estamos recebendo cobertores, agasalhos, blusas, né? Calças, tênis, chinelos. Nós vamos, em algumas comunidades, nós vemos crianças, principalmente crianças, sem tênis, sem chinelo. E essa friagem, ela prejudica, principalmente, a saúde respiratória das crianças. Há muitas pessoas que precisam desses agasalhos aqui em Trasagoas. João, você que está mais tete a tete aí com essas pessoas, com essa população? Olha, eu não tenho um número exato para te dizer. Eu já sei que a Secretaria de Assistência Social está fazendo um trabalho maravilhoso com agasalhos e cobertores para as crianças inscritas no projeto, tá? Mas sempre são muitas famílias que estão precisando de ajuda nesse período aí. Zé, o João está na escuta aqui. Se você quiser fazer uma pergunta, está à disposição. Vamos aproveitar, então, já que estamos falando de campanha de inverno, de arrecadação. O João já disse aí que roupa íntima é apenas nova, né? E também, se for entregar algum donativo de alimento, não vai entregar coisa vencida, né? Que absurdo uma coisa dessa. Mas, João, passa para a gente aí, João, o endereço certinho do ponto, né? Onde a pessoa pode fazer aí a entrega desses donativos, a entrega de cobertores e agasalhos, por favor. A base da Defesa Civil fica em frente à Praça Ramstebit, em frente ao banheiro da praça, onde tem um ponto de ônibus, entre a Secretaria de Cultura e a Maria Fumaça. É facinho, não tem como errar. Bom, outro assunto que quero tratar com o João é essa questão da umidade relativa do ar. Nós tivemos uma semana no início, finalzinho, meio de junho, chuvoso, veio duas, dez dias já de estiagem, e ontem, João, a umidade relativa ficou em 25% o alerta para a nossa Três Lagoas. Hoje, novamente, será de tempo seco. As pessoas têm que estar alerta também nessa questão. Sim, esse é um grande problema do clima da nossa região centro-oeste. E Três Lagoas, ela está no epicentro dessa região, tá? Então, a umidade vai baixar, provavelmente, mais ainda. Nós vamos ter um inverno um pouco mais quente, e isso provoca a queda da umidade. Você tem uma temperatura de 14 graus, às vezes 12 graus pela manhã, e 28 graus no período do meio-dia. Então, isso deixa o ar muito seco. As pessoas devem estar sempre se hidratando, as crianças devem estar sempre se hidratando. Nessa época, é muito comum o sangramento do nariz. As pessoas não precisam se preocupar. Colocam uma compressa de água fria no nariz e tomar bastante água. Colocar vasilhas com água nos quartos, toalha molhada. Quem tiver condições de adquirir um umidificador, tá ok? Para se proteger nesse período. Provavelmente, nós teremos chuvas no período do inverno, que é raro para nós aqui. Com o aumento da temperatura, há maior possibilidade de chuva. Mas isso tudo é uma previsão, tá? O clima é sempre uma previsão. Mas está previsto que pode chover no período do inverno. Isso vai amenizar. E outra coisa, eu peço à população, peço aos proprietários de terrenos, encarecidamente, não façam queimada de limpeza de terreno. Isso prejudica demais o ar da cidade, libera uma grande quantidade de substâncias tóxicas no ambiente, prejudica o sistema respiratório de muitas pessoas. A Defesa Civil está fiscalizando e está encaminhando para as autoridades para autuar terrenos que tenham passado por queimada. Taís, a gente conversou com o João Luiz, coordenador municipal aqui da Defesa Civil aqui em Tras Aguas. Um trabalho belíssimo, um trabalho muito importante, né? Que muitos municípios têm que ter. E vale ressaltar, né? Que esse trabalho que a Defesa Civil vem fazendo aqui em Tras Aguas é de suma importância, principalmente agora, com essas baixas temperaturas, essa campanha do agasalho. Então, vamos reforçar mais uma vez, João, mais uma vez, para o pessoal vir aqui, para o pessoal doar, pegar algum agasalho, trazer esses agasalhos aqui, que vai ser muito bem-vindo, né, João? Isso. Nós contamos com o apoio da população para o Stalin, trazendo as suas doações aqui na base da Defesa Civil, no centro da cidade, em frente da Praça Ramstead. Contamos com o apoio de todos. Muito obrigado. Israel Espíndola. Tá certo, Albert. Obrigado, obrigado ao João aí, o coordenador da Defesa Civil Municipal aqui de Três Lagos. Daqui a pouco o Albert volta, mas aí ele já volta com as oportunidades de emprego para esta terça-feira. Sete horas, dezenove minutos. Matheus chegou. Opa! Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, né? Essa emissora é CBN Campo Grande, a emissora que compõe o Grupo RCN. Bom dia, Matheus. Qual que é o destaque aí nesta manhã na nossa capital do Mato Grosso do Sul? Bom dia, Israel. Bom dia a toda a nossa audiência. Hoje eu vim falar de um evento importante que vai acontecer aqui na UFMS hoje. Vai acontecer o Fórum Lixo Zero MS. Esse evento começa às 9 horas, lá no Auditório Complexo EAD e Escola de Extensão, na UFMS. E vai ter a participação do presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, o Rodrigo Sabatini. Ele vai abordar a importância do manejo e da destinação correta dos resíduos recicláveis e orgânicos. Segundo o diretor de desenvolvimento sustentável, Leonardo Chaves de Carvalho, a UFMS possui um acordo de cooperação com o Instituto Lixo Zero Brasil, que possibilita que a universidade participe de todas as ações previstas no calendário anual do Instituto. Então, o Rodrigo Sabatini vai visitar os projetos pilotos de compostagem e da horta comunitária, da universidade aberta à pessoa idosa. Logo após, ele vai falar sobre o Lixo Zero e a necessidade da mobilização e engajamento de todos. Não é necessário fazer a inscrição prévia para isso e os participantes receberão o certificado. Vai ser um evento aberto a todo o público. Então, é muito importante que a gente escuta esse evento do Lixo Zero aqui na UFMS. Volto com vocês, Rael. Tá certo, Matheus. Muito obrigado. Realmente é um assunto importante para toda a nossa sociedade o Lixo Zero. Outro assunto muito importante também, que está sendo bastante falado, discutido, é a reforma tributária. É, vai ser votada essa semana, né? E aí, nós aqui do Grupo RCN estamos falando de uma reportagem especiais, já saiu no Jornal do Povo na edição do sábado passado, o Grupo CBN também, o Grupo CBN não, a CBN também está produzindo um conteúdo bacana só para você entender o que é reforma tributária. E daqui a pouco, nós temos uma entrevista com a Procuradora-Geral do Estado, que ela vai explicar aí, tim-tim por tim-tim, viu, seu Totó? Tim-tim por tim-tim, para você entender melhor sobre a reforma tributária. Sete horas, vinte e dois minutos, eu vou para o intervalo, tomo aquele cafezinho e volto já. R.C.N. Notícias de Saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem, seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que, por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em dois mil e vinte e três. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias 7 horas 25 minutos desta terça-feira de inverno em Três Lagoas. Vamos de informação. A Secretaria Municipal de Saúde está com dificuldades nas licitações das compras de alguns medicamentos que são oferecidos gratuitamente à população. A Renata Pardo conversou com a coordenadora de assistência farmacêutica de Três Lagoas e traz os detalhes. Os medicamentos que estão em falta, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são Eritromicina 500mg comprimido, gentamicina 5mg mililitros, frasco com 5mL, ácido folínico 15mg comprimido, albendazol 40mg mililitros ou 400mg ou 10mL, albendazol 400mg comprimido, alendronato de sódio 70mg comprimido, alopurinol 300mg comprimido, amoxilina 50mg mililitros ou 200mg 5mL, amoxilina mais clavunato de potássio 50+, biperideno 2mg comprimido, comipramina 25mg comprimido, dexametasona 1mg bisnaga com 10g, dexametasona colírio 1mg mililitro, diazepam 5mg mililitros ou 10mg 2mL, digoxina 0,25mg comprimido, elitromicina 50mg mililitros ou 250mg 5mL, estrisol succinato de 1mg bisnaga com 50g, fenobarbital 100mg mililitros ou 200mg 2mL, aloperidol decanato 70,52mg mililitros, ampola, hidróxido de alumínio 61,5mg mililitros, levotiroxina sódica 25, 50 e 100mg comprimido, metildolpa 250mg, metoclopramida 4mg mililitros, frasco com 10mL, metronidazol 100mg gramas ou 50mg 5g mais, nistatina 100mg, frasco com 50mg, hidrofruantoína 100mg comprimidos, norestiterona 0,35mg comprimido, óleo mineral, uso tópico, frasco com 100ml, sais de reidratação oral, envelope com sachê, salbutamol 100mg, spray aerozol, simvastatina 20 e 40mg comprimido e sulfato ferroso 25mg mililitros ou 200mg. Gente, então tá aí os medicamentos que estão em falta na farmácia central, e nós já vimos noticiado já anteriormente sobre esse problema que a prefeitura está enfrentando, né, nas licitações pela falta de medicamento e a orientação é que você converse com o seu médico para que ele possa receitar um outro medicamento genérico semelhante, esses que estão em falta. Agora sim, nós vamos acompanhar a entrevista que a Renata fez sobre essa falta de medicamento. Pelo menos 35 tipos de medicamentos estão em falta em Três Lagoas há pelo menos dois meses. E para conversar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a Thaís Figueiredo, que é coordenadora da assistência farmacêutica aqui na cidade. Thaís, o que resultou na falta desses medicamentos? Olá, bom, na verdade, a falta de medicamentos, né, que a gente tem enfrentado aqui, foi devido à dificuldade de estar adquirindo alguns itens. Não só aqui em Três Lagoas, como os demais municípios vêm enfrentando essa dificuldade na aquisição, principalmente decorrente dos valores durante a licitação. O mercado de medicamentos, ele é regulado pela tabela, a tabela CEMED, e a gente só pode comprar dentro desses valores. Então, realizamos recentemente uma licitação de medicamentos pactuados, e esses medicamentos foram 151 itens, dos quais 35 fracassaram, né, em decorrência ou de falta de ofertas, quando a gente diz desertos, né, ou quando esse valor é acima da média de mercado ou acima da tabela CEMED, que é o que a gente diz que o medicamento fracassou. E, normalmente, esses medicamentos, eles são destinados a qual público? Para a população em geral, né, são medicamentos da atenção básica, né, que a gente diz os medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica, e entre eles a gente teve dificuldade na aquisição da levotiroxina, do simbastatina, a gente tem orientado, nesse caso, alguns medicamentos, os pacientes podem estar conseguindo pegar gratuitamente, através da farmácia popular, e os que não tiverem na farmácia popular, a gente está orientando a que procure o médico profissional, para ver o que, se existe essa possibilidade de fazer alguma substituição para algum item que a gente tem na rede. Thais, muito obrigada por suas informações. Obrigada. Então, essa é a situação da falta de medicamentos aqui em Três Lagoas, e eu volto aos estúdios. Agora sim. Obrigado, Renata. E você já acompanhou a lista de medicamentos que estão em falta. Daqui a pouco, você pode acessar o portal RCN67, estará a matéria completa lá, inclusive com a lista desses medicamentos. Gente, mais uma informação aqui, hein? A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, CCZ da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a agenda para a castração de animais do castra móvel, da 54ª etapa, no bairro Nova Três Lagoas, foi encerrada, após o preenchimento de todas as vagas disponíveis até o dia 14 de julho. Mas os serviços de vacina antirrábica, colocação de microchip, vermífugo, orientações de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos e a profilaxia de leishmaniose permanecem normalmente, tá? Então, assim, somente o serviço de castração, que já está com a agenda lotada. Vai até o dia 14 de julho, lá na Unidade de Saúde do Nova Três Lagoas, que fica na rua Maria Guilhermini Esteves, 1868, no bairro Nova Três Lagoas, das 7h às 11h e das 13h às 17h, exceto feriados, tá certo? 7h32min, vamos dar um pulo até Campo Grande? Agora com a Cris Reis, que traz mais notícias da nossa querida capital, Campo Grande. Bom dia, Cris! Bom dia, Israel! Ontem eu falei aqui, né, sobre a audiência pública que ocorreu na Câmara, na Câmara, não, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e durante a audiência, os representantes dos setores produtivos rejeitaram o texto substitutivo da proposta de emenda constitucional, que está, né, em trâmite lá e altera, lá em Brasília, e altera o sistema tributário. Então, eles fizeram ali uma carta com esse posicionamento, e esse documento será encaminhado, então, à bancada federal. O encontro foi realizado pelos deputados Pedro Oceano Neto e Antônio Vaz, e o deputado Pedro Oceano Neto será o entrevistado daqui a pouquinho do jornal CBN Campo Grande, e vai falar mais detalhadamente sobre tudo o que ocorreu na audiência pública. Tá certo, Cris! Obrigado pela sua participação, trazendo a informação aí, direto de Campo Grande, e daqui a pouco, né, assim que acabar aqui o RCN Notícias, você pode acompanhar a programação da CBN também em nosso portal RCN67. Cris, um ótimo dia, e a gente se vê amanhã, tá bom? Tá ok, ótimo dia. Muito bem, sete horas e trinta e três minutos. O que o senhor me disse aí, seu Totó, sobre ganhar dinheiro? Opa, coisa boa, hein? Nada de querer fazer notas falsificadas? Não, não precisa. Nada de querer ir para o mundo do crime? Não precisa, de maneira nenhuma. Vamos de forma lícita e fácil. Muito fácil. Muito fácil. Basta você fazer as suas compras aí nas empresas que estão participando da promoção RCN, paga seu boleto. E é tão simples, né? Muito simples. Se você tá aí com o carro, sua motocicleta aí, com o tanque já batendo ali na reserva, abasteça nos postos... Nikkei e Paraty. Nikkei e Paraty. Pronto. Pagou na hora, já falou, já quero fazer meu cadastro. Não é nem cadastro. Não. É escanear pelo seu celular ao QR Code e pronto. Já fez ali o seu cupom eletrônico. Já estará lá, já. Já vai estar concorrendo. Concorrendo. Prêmios de 100, 300 e também 500 reais. Mas, se você falar, ah, eu já abasteci meu carro, leva lá a patroa no Gula pra tomar um caldinho, que é uma delícia. Isto. E aí também, na hora de pagar, já vou fazer meu cadastro também, já faz escaneamento. Compre uma fita isolante lá na Elétrica 3. O pessoal da Elétrica 3 vai ficar bravo comigo, né? Não, mas vai lá na Elétrica 3. É, pô, o cara vai lá como... Fita isolante. Vai lá na Elétrica 3. Faça suas compras também. Isso. Aí você vai concorrer também. Ou manda arrumar o seu óculos. Info, lá arruma o óculos. Totó do céu. Olha a lente desse óculos. Tá bravo, hein? Tá difícil. Tá, tá feio. Pra enxergar vocês... Tem que trocar. Tá na hora de trocar. Já dá, vou lá na ótica especializada. Pronto. Também é uma empresa participante. Enfim, TRKM Máquinas. Também. Não é? Tem. Olha aí. Tem várias opções pra você. Viu que meu HD tá funcionando? Lembrei de todas as lojas. Tem muito mais. Tem mais. Tem mais. Não lembrou de todas. Todos não. Mas tem mais. Mas se você quer aumentar, dobrar, triplicar as suas chances, aí meu amigo é só acompanhar o grupo... A programação do grupo RCN. Cultura FM, Band FM, Band FM, TVC HD e a senha daqui do RCN Notícias. Boleto. Ah. Elétrica 3. Elétrica 3. Eu quero ajudar você. Eu quero ajudar você aí de casa, tá? Eu quero ajudar e eu vou te ajudar você a ganhar essa bufunfa. Quem sabe, né? Você lembra da gente aqui e manda um presente. Sei lá. Quem sabe. É, exato. Mas eu quero entregar essa bufunfa, essa grana viva aí em suas mãos. Então tá aí as senhas pra você poder participar. Grupo RCN Paga o Meu Boleto. 7 horas 36 minutos. Tomar aquele café? Vamos. Então vamos lá. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidro Box. João Carrato 1040. Estoque. Materiais de construção. Capitão Olito Mancini 3.565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olito Mancini 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. A cooperativa de crédito Cicope Metal Crédito é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. RCN Notícias. De volta com o RCN Notícias desta terça-feira. Oh, coisa boa estar aqui com você nesta manhã, hein, seu Totó? Muito bom. Como sempre, 7 horas e 40 minutos. Você gosta, né? Recebendo sempre o carinho de você aí, ouvinte, telespectador. Tô falando disso, Totó. Ah, bom. Tô falando disso. Tá bom. Do que você imaginou que eu estaria falando? Não sei. Não sei. Passou várias coisas. Gelinda. Bom dia, Gelinda. Ela deu bom dia aqui para o Israel. Obrigado, Gelinda. Bom, Antônio Luiz. Então, bom dia, Gelinda. Bom dia. Gente, ó, a Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira a parcela de junho do novo Bolsa Família aos beneficiários com os números da inscrição social, o NIS, de final 7. Essa será a primeira parcela com um novo adicional de R$ 50,00 e as famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150,00 para as famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900,00 para quem cumpre os requisitos e recebe dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600,00, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 705,40. O maior da história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,2 milhões de famílias com um gasto de R$ 14,97 bilhões. Desde o início do ano, o programa social voltou a chamar-se Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600,00 foi garantido após a aprovação da emenda constitucional da transição que permitiu os gastos de até R$ 145,00 bilhões, fora o teto de gastos neste ano, dos quais R$ 70,00 bilhões estão destinados a custear o benefício. Muito bem, 7 horas 43 minutos, vamos falar de esporte, agora sim, chegou a parte, a cereja do bolo do RC, falar de esporte. Vamos conhecer uma história de um atleta, a Maria Fernanda, que foi surpresa nos Jogos Regionais Paralímpicos e agora ela vai representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Nacional. Essa é mais um talento do nosso esporte de Três Lagoas. Essa é a Maria Fernanda, de 20 anos. A jovem teve paralisia cerebral no parto, o que comprometeu sua locomoção. Mas foi no esporte que se encontrou e há quatro anos pratica a modalidade bocha paraolímpica. No último Jogos Regionais, foi medalha de prata. Paralímpica, orgulhosa, ela carrega no peito a conquista para Três Lagoas. O que ela não imaginava é que o resultado garantiria sua presença nos Jogos Nacionais, desta vez representando o Mato Grosso do Sul. Uma surpresa que até a Paralímpica não imaginava. Não é mesmo, Maria Fernanda? Não, foi uma surpresa para mim. Até para mim foi uma surpresa. Não esperava esse resultado, entendeu? Foi uma surpresa para mim. Essa é a primeira vez que a atleta de Três Lagoas vai participar de um campeonato nacional e desta vez já tem data e local. Acontece em setembro em Fortaleza. Como todo jovem, a paratleta precisa controlar agora as emoções, principalmente a ansiedade. Maria Fernanda já competia na modalidade representando o Campo Grande. Mas os pais precisaram se mudar para Três Lagoas. E por aqui, os resultados começaram a surgir. A jovem ressalta da importância na vida da paratleta poder representar o Estado na competição nacional. É uma oportunidade enorme para mim poder conquistar, estar viajando para Fortaleza, para o brasileiro. É uma oportunidade enorme para mim. A mãe da Maria Fernanda, a Denise, nos contou que a jovem sempre foi muito alegre e vaidosa. Mas o esporte mudou a vida da Maria Fernanda. Já que a paratleta começou sem muita expectativa e hoje Maria Fernanda é uma das paratletas que irá representar o Estado. Um sonho que a família vive junto. A Bocha hoje na vida dela é um sonho para ela. Ela começou sem muita expectativa, porque querendo ou não é um jogo meio dificultoso. Hoje tem muito atleta, tem bastante, então hoje precisa treinar muito. Hoje ela tem o técnico que está treinando ela, que é o Ronei, mesmo que treinou o André. E aí ele está treinando cada vez mais, fazendo mais estratégia de jogos, porque precisa. No jogo da Bocha precisa ter muita estratégia de jogo. E é o que ela vem aprendendo. Ela vem aprendendo com as estratégias, aprendendo a desenvolver mais a Bocha na vida dela. Então para ela é mais sonho que meu. Eu apoio o sonho dela. Onde ela quer ir, eu estou junto. Foi a Bocha Paralímpica que mudou radicalmente a vida da Maria Fernanda e de toda a família. A jovem é uma surpresa para a nossa cidade e hoje vem conquistando medalhas e trazendo orgulho para toda a Três Lagoas. Sim, mudou bastante, até porque ela é uma conquista dela. Ela está conquistando. Hoje o objetivo dela é isso. Jogar Bocha, treinar cada vez mais, para estar no livro dos brasileiros lá. Quem sabe representar a seleção brasileira. E como todo atleta, Maria Fernanda também passa por algumas situações complicadas. E precisa de apoio e patrocínio para adquirir seu equipamento, que irá acompanhar nas competições. Eu queria agradecer a Pai, a Tê de Véu também, que me ajuda nas viagens. Queria agradecer a diretoria também, que me ajuda lá na Pai. Eu queria pedir uma ajuda. Eu vou fazer uma ripa para comprar o meu novo kit. Queria pedir um patrocínio para quem puder me ajudar. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço de coração. Muito bem, Maria Fernanda. Estou na torcida. Eu adorei conhecer você. Adorei poder contar a sua história. E a Maria Fernanda, ela está se dedicando ao extremo mesmo. É treinamento puxado de atleta de alto rendimento. Muitas pessoas ainda enxergam o esporte paraolímpico e assim, coitadinho, 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 nada. Pessoal, dá uma dura mesmo. E eu tenho certeza que a Maria Fernanda vai trazer uma medalha para nós. E por falar em esporte, o prazo de inscrições para o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico se encerraram, né? Se encerrou na última sexta-feira com um número recorde. Ao todo, foram 1.423 pessoas que se inscreveram nos programas de incentivo do governo de Mato Grosso do Sul, coordenados pela Fundo Esporte. O número representa um aumento de 50% em comparação ao último ano, quando 947 pleiteantes se inscreveram. E de acordo com o comitê, o balanço, comitê gestor do Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, Além disso, 2.258 pessoas se cadastraram na plataforma online, somando os que concluíram ou não o processo de inscrição. O coordenador do COGEB, Domingos Sávio da Costa, atribuiu o crescimento no número de inscritos a três fatores. A massificação de políticas públicas implantadas pelo governo nos últimos anos, ampliando o número de pessoas praticando esporte. O aumento significativo do número de vagas e o valor das bolsas destinadas a atletas e técnicos. Além da implantação do novo sistema online de inscrição que facilitou e democratizou o acesso. Com o sistema de inscrição modernizado, os solicitantes podem acompanhar todas as etapas do processo seletivo de forma mais simples e transparente. Nos próximos dias, será publicado no Diário Oficial do Estado a lista completa de todos os pleiteantes que tiveram a inscrição bem-sucedida na plataforma. Posteriormente, será divulgada a relação com os candidatos deferidos e indeferidos. Ao todo, o programa contemplará 346 atletas, 38 técnicos e nessa edição com recursos mensais de 331 mil reais e 3,97 milhões de reais, somando todos os pagamentos dos 12 meses. Os valores das bolsas por mês variam de 500 a 1.500 reais. Os recursos são provenientes do Fundo de Investimento Esportivo. Bacana, né? Bacana. 7 horas e 50 minutos, vamos com o Albert Silva. O Albert Silva estava lá e tem que chegar trazendo aí para nós oportunidades de emprego para esta terça-feira. Bom dia, Albert. Oi, Zé. São 82 oportunidades. Bom dia, viu? Bom dia para toda a nossa audiência. São 82 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Algumas oportunidades como auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar na linha de produção, auxiliar de mecânico automotivo. Tem vagas aqui para camareira de hotel, costureiro na confecção em série, motorista de ônibus rodoviário. São seis vagas. Operador ou operadora de caixa. São 13 vagas. Tem também vagas aqui para repositor em supermercados, servente de obras e vendedor no comércio de mercadoria. Você gostou? Se interessou em uma dessas vagas? Entre em contato com a Casa do Trabalhador, que fica na Rua Murilo Tomé, número 86, no centro aqui em Trasagúas. Lembrando que atende todos os dias, de segunda a sexta, das sete até às cinco horas da tarde. Não fecha aí para o horário de almoço, viu? E tem um telefone também para você tirar todas as suas dúvidas, que é o 3929-1938, o telefone da Casa do Trabalhador. Ó, o aplicativo MS Contrata Mais da Fontrabe. Você também vai ver em detalhes as vagas que estão disponíveis não só para Trasagúas, mas para alguns municípios aqui do nosso estado, no Mato Grosso do Sul. Então, baixe o aplicativo da Fontrabe, que é o MS Contrata Mais. Então, Israel, 82 oportunidades que a Casa do Trabalhador oferece para você que está à procura do tão sonhado emprego. Acerto. Ô, Albert, vamos só ressaltar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, barra internautas, que o aplicativo, como você mesmo disse, o Contrata Mais, ele ainda continua informando as pessoas, né? E fazendo o agendamento, mas não é mais preciso. A pessoa agora pode ir diretamente à Casa do Trabalhador, fazer todos os serviços que a Casa do Trabalhador oferece, sem fazer aí o agendamento. Mas o aplicativo ainda está funcionando. Sim, Israel, o aplicativo está funcionando. É um aplicativo muito útil, porque esse aplicativo dá para você atualizar toda a situação cadastral, só para você ter o primeiro emprego ou para você, de repente, se enquadrar em uma vaga nessas oportunidades que o aplicativo, a Fontrabe oferece. Portanto, sim, o aplicativo continua aí em andamento certinho. Para fechar a sua participação, com chave de ouro, meu amigo, o endereço da Casa do Trabalhador. Eu sei que você já falou, mas é bom sempre lembrar. Fica aqui em Trasagoas, na rua Munir Tomé, número 86, no centro, aqui em Trasagoas, Israel. Muito bem, seu Albert Silva. O senhor já também está sabendo da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto? Opa, estou sabendo, promoção top que tem aqui no Grupo RCN. Promoção RCN Paga o Meu Boleto. São boletos de R$100 a R$500. E olha que legal, Israel, são sorteios todos os dias, viu? Então é só você ficar ligadinho aí na programação do Grupo RCN, porque tem dinheiro todo dia. Muito bem, seu Albert Silva. Obrigado pela sua participação, um ótimo dia de trabalho. E amanhã você estará de novo aqui conosco no RCN Notícias e daqui a pouco no TVC. Agora, 7 horas e 55 minutos, seu Totó. Oi. O senhor duvidou? Não. Questionou? Nunca. Ficou aí? Será? Será que vai ter? Claro que vai ter. Vai. Temos sorteio no RCN Notícias. Isto mesmo. Para você que já está participando, para você que anotou as senhas, mandou no 3509-7500, já está concorrendo. Aham. Calma. E esse aqui não foi pelo 35, não. Ah, não. É. Esse aqui foi uma compra que ele fez. Valor do prêmio. Valor do prêmio. Trezentão. Preste bem atenção você aí, meu amigo. Lembra do Totó rindo, sorrindo de desespero, porque ele tem que esperar até o dia 7 de julho. Até sexta-feira que vem. Olha só. Nós agora, nós agora, iremos conhecer um sortudo ou uma sortuda que vai poder, que vai receber 300 reais. Trezentão. Já é uma ajuda, hein? Poxa. A conta de água já chegou lá em casa. Aham. O boleto da energia também. Também. É engraçado, né? É. Chega assim rapidinho, no piscar dos olhos. Quando eu olhei, estava lá o boleto já cobrando. Bom, você que vai ser sorteado agora, você já pode começar a pagar algumas contas ou pegar essa grana viva para fazer um bom uso. Aí é com você. Você que está participando da promoção, você que já comprou, já fez, já preencheu o seu cupom eletrônico. Muito bem. Você que participou aqui também, pelo 3509-7500. Posso falar só o finalzinho do telefone dessa pessoa aqui? Ai, totó do céu. Haja coração, já dizia, aquele locutor esportivo. Exato. Vamos lá, totó. Porque todo mundo que está participando, esse é o momento. Esse é um dos momentos. Porque em cada um dos programas tem sorteio. Então, quando chega esse momento, você fala, oxa vida, vem uma ajudinha aqui no orçamento. E uma ajudinha boa. E você achando... Poxa vida, eu queria trezentão, hein? E você achando que o RCL Notícias não ia ter o sorteio, hein? Olha aí, vamos sortear 300 reais. 300 reais. Final do celular, só para já criar aquela expectativa. Zero. Ó. Zero. Zero, zero. Zero. Nove. Que isso? É! Três zeros e nove. Eu acho que quem é dono desse celular, porque é um número bem diferente. Diferentíssimo. Então, ele já está pulando, já. Vamos lá, então, totó. Vamos, às sete horas e cinquenta e seis minutos, vamos anunciar aí quem foi o sorteado aqui no RCL Notícias com 300. É, trezentinha. Eu vou aumentar ainda um pouco mais essa expectativa. Meu Deus do céu. Comprou na ótica especializada. Aí, eu estou falando, eu estou falando. Eu ia passar hoje na ótica especializada. Aí, ó. E já aproveita e já compra com essa vendedora aqui, que eu vou falar. É a Ariadne. Ariadne. Que vendeu. Foi ela. Foi, ó. Tudo pé quente, ó. Estou notando. Já está notando? É, a Ariadne na óticas especializadas. Muito bem. Foi ela que vendeu, né? E o ganhador. Vamos ao ganhador? Vamos ao ganhador. Atenção, ganhador. João Pedro Lozano. Parabéns, João. Aí. João. João. Eu sabia que era. É, 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 João. João Pedro, você acaba de ser sorteado aqui no nosso sistema. Trezentão. Com trezentos reais. Você que fez a compra lá na ótica especializada, na hora de pagar, junto da companhia da Ariadne, orientou você fazer o cadastro pelo QR Code. Pronto, tá aí. Vai poder levar pra casa, receber trezentos reais. Trezentão. Poxa, que legal, hein? Dependendo da compra que ele fez. Não, independendo. É verdade. Dependendo da compra, já é uma mão na roda. Nossa, uma ajuda no orçamento aí, trezentão. Poxa, que legal. Que legal. Parabéns, João. Parabéns mesmo. Coisa boa. Tem que participar. Todo mundo tem que participar aí. Você vendo que essa promoção é uma promoção legal mesmo e dá dinheiro pra você. Grana. Grana viva. Muito bem. Ó, já falamos de como você pode participar. Faça como o João. Passa lá na ótica especializada. RKM Máquinas. Elétrica 3, posto Nikkei, posto Paraty, Gula, restaurante. Faça lá. Passou, comprou, pronto. Já está concorrendo. Faz o cadastro, né? O cadastro. Claro. Espelhamento do QR Code. É muito fácil. Para do... Isso. Quem fizer pela primeira vez vai ter algumas perguntinhas, tá? É? É, vai ter algumas perguntinhas. Mas é coisa rápida. 3, 4 perguntinhas lá e pronto. Muito bem. Mas para dobrar a sua chance, triplicar, basta ficar sintonizado nos programas do grupo RCN. Anotar a senha. Ó, RCN Notícias, Boleto Elétrica 3. Boleto. Boleto Elétrica 3. Boleto Elétrica 3. Tá certo? Isso. 7 horas e 59 minutos. Chegamos a fim de mais um RCN Notícias. Gente, obrigado pela companhia. Daqui a pouco, às 11 horas, estarei lá no TVC agora. Para você que está aqui na cultura, continue com a nossa programação. Beijo. Tchau. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidro Box. João Carrato 1040. Estoque. Materiais de construção. Capitão Olito Mancini 3.565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias.